Bom dia, boa tarde, boa noite, meninos. Então, nós vamos ali corrigir agora a nossa segunda avaliação. Aqui, estamos trabalhando apenas com equações, tá? Então vamos lá, devagarinho, e vamos ver se dá certo. Quais os valores de A e B, de forma que x mais 1 dividido por x ao quadrado menos x é igual a A sobre x mais B sobre x menos 1? Bem, meninos, vamos lá com tempo para poder verificar as coisas. Então nós temos essa equação, vamos somar essa equação aqui. Quando a gente pega essa equação e soma, mínimo múltiplo comum é o produto dos dois, multiplica em cruz. Depois, nós temos isso aqui. Vou fazer a propriedade distributiva e a propriedade distributiva. Quando eu faço a propriedade distributiva aqui embaixo, nós temos, na propriedade distributiva, quando eu faço a propriedade, nós temos isso aqui, ó. que x ao quadrado é igual a x. Então vamos observar uma coisinha básica. Vou apagar isso aqui para não ficar muito complicado. Esse denominador é igual a esse aqui. Assim, nós podemos sim fazer uma simplificação. Então, observa. Divido isso aqui e vai dar 1. Agora olha o numerador. Lá no numerador, eu vou pegar esses dois valores e vou colocar o x em evidência. Então, vai ficar dessa forma. Desse lado aqui, x mais 1 e desse lado aqui, x vezes a mais b. Mas olha, aqui nós já tiramos nossas respostas. Por que tiramos nossas respostas? Porque nós temos que o a é menos 1 e o b é menos 1 mais b que vai dar 1. Ou seja, o b tem que ser igual a 2. Assim, vamos ver o seguinte, olha. Como eu já disse, o a é menos 1. Porque desse lado aqui, eu tenho menos a e desse lado aqui, eu tenho 1. Agora, eu vou pegar se o a é menos 1, o resto está aí. Observe, meninos, que é uma forma fácil. Só que esse exercício no Enem, eu preciso daqueles passos. Leitura, interpretação, pensar uma forma de responder, responder e verificar se minha resposta está certa. Se eu colocar o a igual a menos 1 e o b igual a menos 2, você vai ver que vai dar exatamente o que estava do lado de lá. Beleza? Aí, no outro, nós temos polinômios P, Q e R de graus 2, 4 e 5. Respectivamente, é verdade que o grau de P mais Q mais R é igual a... Olha, eu estou perguntando o grau da equação. O grau, eu só somo os termos semelhantes. Não estou falando a equação. Como essa equação tem grau 5, quando eu somar todas elas, vai ter o grau da maior equação. Assim, o grau final é 5. Boleza, né? Se não entenderam, mandem mensagem lá. Vou mais rápido, porque senão fica muito longo. Aí, nós temos aqui dois polinômios. Os polinômios são idênticos. Então, calcule A mais B. Se os polinômios são idênticos, é uma igualdade. Ou seja, o polinômio de K é igual ao polinômio de K. Legal? Vamos fazer, nesse lado, o quadrado da diferença. Então, sabemos, né? Que desse lado aqui vai dar x² menos 2 vezes ax vezes a² e do lado de K fica normal. Agora, observe o seguinte. Eu posso eliminar x² com x². Está do outro lado a igualdade. O que é que sobra? Primeiro, vamos isolar o x. Esse x e esse x. Olha, quando eu isolo o x, eu vou ter essa equação aqui. Desse lado. x. Então, vai ficar 1 menos 2A e aqui, isso aqui. Logo, nós temos o seguinte. Olha que a gente tem, então agora. Aqui é o número que está multiplicando o x e aqui é o termo independente. Então, se aqui é o termo independente, A² mais B é igual a 4. Agora, vamos para o outro lado. Nós temos do outro lado o um detalhe aqui. aqui, ó. Ou seja, esse lado é igual a esse. Eu tenho que menos 1 é igual a 1 menos 2A. mas se 1 menos 2A é igual a menos 1 menos 2A é igual a menos 1 menos 1 menos 1 menos 1 dá menos 2. Passa dividindo. Então, o meu A é 1. Mas, se o meu A é 1, então, 1 ao quadrado é 1 mais B é 4. Se 1 mais B é 4, o B é igual a 3. agora quanto que dá A mais B? A mais B é 1 mais 3 que é igual a 4. Fácil, né? Olha, pessoal, eu sei que A volta aqui dá um pouquinho de trabalho, mas as contas não são difíceis. Eu canso de falar isso para vocês. Aqui, ó, a mesma ideia do primeiro exercício. Eu tenho a equação. Aqui, ele já está me falando que o X tem que ser diferente de 0 e o X diferente de menos 1. Por quê? Porque senão esses dois denominadores dariam 0. E, por enquanto, nós não dividimos por 0. Então, vamos lá. Vamos simplificar a equação primeiro. Então, eu pego a equação e, de novo, o mínimo múltiplo comum eu tenho isso aqui. Notem nos dois lados. Então, dá para simplificar. O que sobra? Aqui em cima sobra vou multiplicar a vezes x e a vezes 1 eu tenho isso aqui. E depois? Vamos isolar o x novamente. xa mais b ó aqui, de novo, olha, eu já tenho o valor de a. O a é 1. e como o a é 1 nós temos que o número que multiplica x também é 1. a mais b também tem que ser 1. Logo, b é 0. Se eu for multiplicar a vezes b vai dar 0. Espero que tenha ajudado. Uma boa noite, boa tarde, bom dia e até a próxima. Um abraço. Um abraço.